É, segundo o cientista, segundo o cientista, isso aqui foi destruído, foi destruído tudo com cometa, mas se for pelas evidências mesmo, se for pelas evidências mesmo, isso aqui não foi destruído com cometa não, foi na Arca de Noé que foi destruído, tudo isso foi destruído depois do grande dilúvio, porque tem muitas evidências, lógico, sabemos que são tamanhos reais esse dinossauro, é o tamanho deles de verdade, mas tem as evidências, os ossos deles, tem os ossos gigantes também, mas tudo isso, tudo tamanho real, aqui no shopping Boulevard Londrina, Paraná, mas foi destruído no dilúvio, Oi, aquele é da Argentina, foi encontrado os ossos dele na Argentina, muito grande, muito grandão esse, então eu creio que foi destruído após o dilúvio, creio com certeza, o tamanho deles real perto dos seres humanos, ó, glória a Deus, que benção, e todos tem ossos dele encontrado, foi tudo no dilúvio mesmo, nada de cometa não, se for destruído todos, todas as nações.